Gente, eu vim aqui fazer com você, ó, esse finalzinho, tá? Então, eu fiz os quatro pontos baixos, vou seguir aqui fazendo, ó, um, dois, isso aqui é meio ponto, três, quatro. Só tem um, tá? Vou fazer um ponto baixo aqui. E vou aqui, ó, fechar, como eu falei pra vocês, ó, não fiz diminuição, tá? Só fechei. Quando for fazer diminuição, aí você já sabe. É igual a carreira anterior. Então, é isso, meus amores. Eu vou seguir pro vídeo não ficar muito cansativo. E já retorno. Aqui, gente, olha, eu fiz essa quantidade de carreira. Então, eu usei o branco, olha, um, dois, três. Por quê? Eu não encontrei mais desse fio branco. Então, gente, eu vou seguir fazendo o rosa e o verde água. Então, na outra manga também terá três carreiras com o branco, tá bom? Eu quero fazer logo o final do suéter. Não quero esperar a loja fazer a compra, porque ela não deu previsão de quando vai chegar. Então, vamos lá. Vou seguir aqui com o verde e já vou fazer as diminuições a partir daqui, tá bom? Então, aqui, olha, vou pegar, ó, o lado contrário. Aqui é o lado direito. Estou do lado esquerdo. Vou introduzir o meu fio aqui, olha. E já vou fazendo e escondendo ele. Então, eu vou seguir fazendo, ó, ponto baixo, da mesma forma que nós já vínhamos fazendo, ó. Se você ainda estiver aí na sua terceira carreira, só ir seguindo. Então, eu fiz quatro pontos baixos. Vou fazer quatro meio ponto. Então, nós escondemos as pontas do fio e sempre vai ficar algum assim, olha. Depois é só a gente cortar todinho. Faço quatro, ó, fiz um meio ponto. Dois. Três. Quatro. Ficou assim, ó. Vou cortar aqui já pra você ver. Olha, bem rente. Cuidado pra você não cortar a blusa. Olha como que fica, gente, ó. Escondeu. Fica bem bacana. Então, eu fiz os quatro meio ponto. Vou fazer três pontos. Alto. Um. Dois. Dois. Três. Fazemos o ponto alto duplo, que são três. Vou fazer só essa carreirinha aqui, tá, gente? Pra não ficar com o vídeo muito repetitivo. Fiz um. Vou fazer mais um, ó. Desculpe se eu faço um passo a passo muito detalhado. É que eu prefiro, assim, do que você ficar perdida pedindo explicação. Às vezes a gente não tá vendo na hora o comentário por estar ocupado. E você fica aí perdida, tá bom? Então, me perdoe. Mas eu já quero passar todo o detalhe pra você. Olha. Vou fazer aqui, ó. Meio ponto. E vamos, olha. Fiz, olha. Um, dois, três, quatro meio ponto. E vou fazer ponto baixo. Um, dois, três, quatro também. Deixa eu tirar aqui, gente, olha. Ele precisa ser pego aqui dentro, ó. Ele pegou um pouquinho mais embaixo aí, não fica bom. Vou fazer os quatro meio ponto novamente. E já dando sequência nos três pontos altos. Repetindo tudo que nós já fizemos do início aqui com essa cor. Então, agora nós vamos continuar, olha, fazendo três pontos altos. Três pontos altos duplos. Três pontos altos. E começa repetindo. Olha, gente, como que fica. Eu vou fazer, quando estiver no finalzinho aqui, olha. que eu vou fazer a diminuição, eu volto. Aqui, olha, estou bem próximo do final. Vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Vou fazer o meio ponto agora. Um. Então, aqui nós temos dois. Vou fazer a diminuição. Vou fazer esse aqui assim, olha. Puxo. Ficou com três argolas. Vou introduzir a minha agulha aqui no próximo ponto. Vou trazer o fio. Fiquei com quatro argolas. Vou laçar tudo. E venho aqui, ó. Pra esse ponto próximo seguinte. Que é a emenda. Só vou passar a agulha. Só vou passar a agulha e vou trazer, caminhando, faço uma corrente. Eu corto aqui. E deixa eu te mostrar como que ficou, olha. Então, fica assim. Na próxima cor, você vai seguir esse lado. Deixa eu virar aqui, ó. Pra você ver. Pronto. Na próxima cor, você já vai colocar aqui o fio, olha. Pra esconder também, da mesma forma que nós já fizemos os anteriores. Vou seguir aqui com essa cor mais clara. Faz um ponto básico aqui, olha. Só passa na agulha, segurou. E já vem aqui, ó. Deixo os dois pra cá. Inicio tudo novamente, olha. Fazendo ponto baixo. Que são quatro. Após quatro meio ponto. E assim por diante. Então, gente, pro vídeo não ficar muito cansativo, vou continuar. Qualquer dúvida, você volta ao vídeo. Enquanto as diminuições, se você quer fazer na hora que você for vendo como tá ficando na largura e você quer diminuir, aí você já sabe, é só você ir seguindo, diminuindo conforme você precisar, tá? Então, não tem segredo. Se você quiser diminuir a cada quatro carreiras, você diminui. Aí, quando você vê que não precisa mais, você para. Quando estiver bem na parte do pulso, aí você diminui mais um pouco. Aí fica bem bacana. Eu volto quando a minha manga já estiver quase pronta. Então, eu acho que quando eu fazer cinco carreiras, eu vou dar uma diminuída. Depois eu ando mais cinco carreiras e vou diminuir. Porque eu não quero ela muito apertada, tá bom? Então, até daqui a pouco. Aqui, gente, olha, segui fazendo com os tons rosa e o verde água. As próximas carreiras, vou seguir fazendo da mesma forma que foi feito o corpo do suéter. branco, verde água, rosa, branco, verde água. Vou fazer duas carreiras com o branco e finalizar. Vou seguir com diminuições também. Gente, vou medir para você ver o tamanho que está a manga. Então, aqui, olha, eu pego minha fita métrica, coloco aqui no início. Olha, vou passar para você ver. Aqui, olha, próximo ao 35 centímetros. Vamos continuar fazendo agora com o fio branco. Vou dar um ponto aqui, olha. fixar ele na agulha. Lado direito, lado avesso. Vou introduzir a agulha e vou caminhar escondendo os fios. Seguindo aqui, olha, e fazemos ponto baixo. Um, dois, três. Vamos fazer o meio ponto. Um, dois, três, quatro. Fazer três pontos altos. Um, dois, três. Três pontos altos duplos. Um, passa duas vezes na agulha. Um, dois, três. Repetir os três pontos altos agora. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ficando assim, olha. 4. Fazemos os 3 pontos altos. 1, 2, 3. E os 3 pontos altos duplo. 1, 2, 3. Vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos fazer 4 meio ponto. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. 4 pontos meio alto. 1, 2, 3. E 4. Então, ficou assim, ó. Estamos bem próximos de fazer as diminuições aqui, ó. Então, vou fazer 1 ponto alto, 2 pontos altos. Então, fizemos 2 pontos altos. Nós temos 1 ponto aqui, ó, antes de uni-lo. Então, vou passar a linha sobre a minha agulha. Como nós aqui estamos na fase dos 3 pontos altos, vou fazer a metade do ponto alto, ó. Vou só tirar 1 vez. Ficou 2 na agulha, eu venho aqui, ó, o finalzinho, pra uni-lo. Aí, eu trago, ó, só vou passar. Então, vai ficar assim, ó. Faz 1 corrente e corta. Então, aqui sempre vai acontecer, dependendo do ponto que você já está no final, pra fazer a diminuição. É com o meio ponto alto, você encerra ele unindo. Se for com um ponto baixo, da forma que eu expliquei com meio ponto. Agora, foi com um ponto alto. Aqui, geralmente, é ponto alto ou meio ponto ou ponto baixo, tá bom? Vou fazer agora a próxima cor, olha. Após o branco, vamos fazer com a cor verde. O nosso lado avesso ficou para o lado de fora, o lado direito está no lado de dentro, tá vendo? Agora, vai ficar do lado direito, certinho, pro lado de fora. Faço aqui, ó, novamente, e vou uni-lo e caminhar cobrindo o fio. Gente, então, é assim. Eu vou seguir aqui, ó, fazendo os 4 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4. Vou fazer os 4 pontos meio alto, depois sigo fazendo os 3 pontos altos e os 3 pontos altíssimos. E voltando, fazendo o meio ponto e o ponto baixo. Vou seguir, para o vídeo não ficar muito longo, e eu volto antes de fazer essa parte aqui da diminuições. Voltei a fazer junto com você, ó. Fiz os 3 pontos altos. Aqui temos os 3 pontos altos duplos e 3 pontos altos. Faço agora, 4 meio ponto. 2, 3, 4. 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E vou fazer os pontos meio alto. 4 novamente. 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 1, 2, 3 pontos. Vou fazer 1 ponto alto. Temos mais 2 espaços. Eu vou fazer o próximo ponto alto novamente. Então, ficou 2 pontos altos, normal. Agora, com esse último aqui, eu vou fazer a diminuição. Eu vou introduzir a agulha, vou tirar, ó, 2. Ficou 2. Eu vou só introduzir aqui, olha. E vou trazer, ó, caminhando ele, ó. Ficando assim. Faço uma corrente e corto. Então, olha, gente. E agora, é só trocar a cor novamente. As cores agora são os rosa. O rosa claro. E o rosa, depois, o mais escuro. Depois, esse. Para continuar, você olha o lado que você parou. Pega sempre o lado avesso. Vou iniciar aqui do lado de dentro. Gente, então é isso. Vamos seguir fazendo até o tamanho que for necessário para cada braço. Tá? Você faz aí o tamanho de acordo com o seu suéter. E eu já estou ficando bem próximo de finalizar essa peça. E vou introduzir aqui a agulha, ó. Pegando os dois fios. E já fazendo com que ele fique aqui escondido. Ponto baixo. Agora, segue toda a rotina novamente. Conforme nós já viemos fazendo, olha. Fizemos junto o branco e um pouco do verde. Aí, segue, gente. E daqui a pouco, eu volto com você. Qualquer dúvida, volta o vídeo. E é só você observar que ele tem essa onda, ó. Ponto baixo. Onde era o ponto anterior, é ponto alto e o ponto alto duplo, ó. Nós seguimos fazendo aquele ponto baixo e o ponto meio alto. Por isso que ele dá essa onda, ó. Fica invertido. Tá? E é isso. É só você observar. Não tem segredo esse ponto. Faz aí e eu volto daqui a pouco. Aqui, olha, eu tô chegando no final. Pronto pra fazer mais uma diminuição. Vou seguir aqui, olha. Fiz os quatro meio ponto. Vou fazer ponto alto. Um. Dois. Três. E o próximo, vou fazer a diminuição. Tiro dois. E vou introduzir a minha agulha aqui, olha. E vou puxar. Pronto. Ficou assim. Faço uma corrente. E quarto fio. Então, é isso, gente. Vou mudar agora a cor. Vou colocar o rosa mais escuro. E vou fazer da mesma forma. Então, é isso. Já estou bem próximo. Vou fazer aqui, olha. Um ponto na agulha. E venho procurar aqui o lado, ó. Terminamos pelo lado. Direito da parte de dentro. E o avesso tá aqui, ó. Bem facinho. Vou introduzir o meu fio. E vou continuar fazendo, escondendo aqui, ó. O fio da emenda. Então, eu sigo fazendo ponto baixo. Vamos fazer o total de quatro. Quatro meio ponto. E vou seguir a mesma rotina, gente. Então, aí ele vai ficando assim, ó. Aqui vai começar a fazer os pontos pra ficar alto. E aqui embaixo, na carreira anterior, é onde estão os pontos baixos. E aí, quando chegar desse lado que tá com ponto alto e os pontos meio alto, e o ponto alto duplo, vai ser onde nós vamos trabalhar essa parte que os pontos ficam baixo e ponto meio alto. Então, é isso. Não é difícil, gente, de fazer. Aqui eu vou fazer três pontos altos. Estou chegando já bem no final da manga. Vou concluir essa cor. Vou colocar o branco e finalizar com o verde. E já vai estar pronto. Então, é isso, olha. É só você ir prestando bem atenção desde o início, conforme nós fizemos. E ele fica assim, com essa onda. Intercalado. Para diminuir sempre que você vê que há necessidade. Tá bom? Então, eu vou seguir fazendo, olha. E daqui a pouco eu mostro mais pra você. Tá vendo? Olha. Automaticamente, quando a gente inicia aqui, já é hora de fazer os pontos menores. Olha. Fiz os três pontos altos. Já é hora de fazer o meio ponto. Então, é por isso que o ponto fica assim. Com um desenho entre ponto alto e ponto baixo. Sempre que chega aqui nessa parte. Um, dois, três, quatro. Aí você vai fazer agora os quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Aí fica assim, gente. Olha. Deixa eu mostrar melhor pra você. Segue fazendo os quatro meio ponto. Pra voltar a fazer tudo de novo. Os três pontos altos e os três pontos altos duplos. Então, é muito fácil. Aí, olha. Tá? Então, qualquer dúvida, volta o vídeo, conforme foi ensinado. Você pode fazer a peça que você quiser, seguindo esse ponto. Aqui, olha. Chegando bem próximo do final, eu voltei. Fiz os quatro. Deixa eu voltar daqui pra você ver. Três pontos altos, quatro meio ponto e quatro pontos baixos. Vou fazer os quatro meio ponto. Faço ponto alto, ó. Tenho um, dois, três, somente. Vou fazer um ponto alto. Normal. Mais um ponto alto. E o último aqui, eu não vou fazer ele completo. Vou fazer só a metade. E vou introduzir a minha agulha aqui, olha. Unir pra ele já ficar escondendo essa pontinha. E ao mesmo tempo, vai ficar com a parte mais fina. Então, é isso, olha. Aí, ficou assim, ó. Agora, falta a cor branco. Vou fazer o branco, depois o verde. Seguindo da mesma forma. Aqui, ao lado direito, vou iniciar aqui, ó. Pelo lado avesso. Sigo fazendo ponto na minha agulha. Venho aqui, ó. Vou introduzir. E já vamos escondendo o fio. Sempre escondendo o fio. E já vai fazendo ponto baixo, que são quatro. Após, quatro meio ponto. Mais um pra terminar. Vamos fazer os três pontos altos. Fiz dois. Três. Ponto alto duplo. Três. Gente, é muito fácil de fazer. Como eu disse, se você fizer com o número da agulha maior, é mais rápido. Vai render muito mais. Aqui, ó. Já fiz os três pontos altos duplos. Vou fazer novamente três pontos altos. Pra você que tá vendo essa parte e não viu o início, volta lá que você aprende a fazer esse ponto. Ensinei bem devagar. Aqui, eu faço os três pontos baixos. Aqui, eu faço os pontos baixos, que são quatro. Um, dois, três, quatro. E quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Falta só mais um ponto baixo. Vou fazer aqui os quatro meio ponto alto. E já sigo novamente. Fazendo um dos três pontos altos e os três pontos altíssimo. Então, é isso. Terminou. Faz os três pontos altos. O próximo suéter vai ser bem fácil. Este é fácil. Porém, por causa de você ter que fazer ponto alto e ponto baixo, pode ser que você não vai achar ele fácil. Olha como fica. E essa sobra aqui, ó, quando a gente faz sempre a nossa emenda, você vai ver isso aqui, gente, olha. Corta ele aqui, ó, bem rentinho. De todos que você não cortou. Para ele ficar bem bonitinho o acabamento. E aqui continua, olha. Estamos terminando. Dá para saber que eu fiz três pontos altos e dois meio alto. Aí, eu vou fazer mais dois meio alto. Após os quatro pontos baixos. Estamos finalizando. Vou fazer aqui os pontos meio alto. só falta um. Vou fazer o ponto alto agora, ó, que são três. Do ponto alto, vou fazer o terceiro. E aqui no próximo eu vou fazer o meio alto, olha. E vou introduzir a minha agulha aqui finalizando. Vou puxar tudo. Agora é só fazer uma corrente e cortar o fio. Vamos fazer a última carreira na cor verde. Faço um ponto aqui, olha, na agulha. E vou introduzir, olha, já aproveitando para esconder o fio. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Vou fazer o meio ponto, que são quatro. Vou fazer três pontos altos. E assim, gente, eu vou seguir da mesma forma que nós já havíamos fazendo anterior. Após os três pontos altos, vamos fazer três pontos altos duplos. Novamente, fazemos três pontos altos. Um, dois, três. Fazemos quatro meio ponto. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E quatro pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três. E assim, você segue novamente fazendo os quatro meio ponto alto. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. E três pontos altos duplo. Então, eu vou fazer mais um pouco e já volto. Ficando assim, ó. Terminei de fazer. Já estou nos três pontos altos novamente. Vamos fazer quatro meio ponto. Após quatro ponto baixo. Vamos fazer o meio ponto alto. Fizemos dois, três, vou fazer uma diminuição, olha. Vou introduzir. E vou puxar toda. E já vou aqui, ó, só caminhando. Ficou assim, olha. Faço uma corrente. Corta o fio. E aqui está finalizado. Vou esconder o fio. Pela parte de dentro da manga. Então, eu pego aqui, olha, e vou caminhando com esse fio. De preferência, na parte que está, gente, olha, a mesma cor. Você vai caminhando com ele. Depois, é só cortar o excesso. Então, faz assim, olha. Vai caminhando. Quando você ver que já está bom, você corta. Corta todos os excessos que tiver na sua manga. Faça a outra do mesmo jeito. Só você seguir aí a que você acabou de fazer. E vamos retornar daqui a pouco com a outra pronta. Aqui, olha, vi mostrar a minha próxima. Vou finalizar agora na cor verde também, da mesma forma que eu acabei de fazer. Aí, aqui, ó, pelo lado avesso, eu vou iniciar. Vou seguir da mesma forma. Introduz a agulha, olha. E já vai passando o fio e fazendo, escondendo as pontas. Aqui, eu vou fazer tudo de novo, gente. Quatro pontos baixos. Aí, como aqui, ó, estamos bem próximos nessa parte mais alta, vou fazer aqui os quatro meio ponto alto. Não vou fazer três pontos altos aqui. Aqui, eu volto a fazer quatro pontos baixos. Como eu disse pra você, nós intercalamos. Quando é ponto alto, fazemos os pontos baixos. Fiz os quatro pontos baixos, eu vou fazer quatro meio ponto. Agora, sigo fazendo os três pontos altos. Então, é isso. É só intercalando. Na parte que é ponto baixo, nós fazemos os pontos altos. E a parte que é o ponto alto, voltamos fazendo ponto baixo e o meu ponto em cima, olha. Aí, aqui, eu sigo, ó, fiz três pontos altos. Vou fazer os três pontos altos duplos. Então, gente, esse ponto, ele não tem segredo. Como você pode ver, é só inverter. Na hora que você tá fazendo, automaticamente, você inverte, olha. Aqui, faço três pontos altos. Um, dois, três. Vamos fazer quatro meio ponto. Então, pra você que tá fazendo desde o início, eu tenho certeza que você não tem dificuldade. Iniciamos. Intercalando. Aqui, olha, mais uma vez, o ponto meio alto. Olha, automaticamente, aqui, já vai ser os quatro pontos baixos. Tá vendo, ó? Ele já vem, ó, na parte que tava alta do crochê. Dois. Três. Quatro. Faço aqui os quatro meio ponto alto. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Agora, os pontos... Como terminou, olha, estamos nos pontos meio alto. Vamos fazer aqui o ponto alto, que são três. Três. Um. Dois. Três. É muito gostoso trabalhar esse ponto, gente, porque essa sequência dele é sempre assim. Fazer... Deixa eu desmanchar esse ponto aqui, que eu peguei ele meio fora, ó. Tem que pegar aqui dentro. Então, é ponto alto duplo, tá? Fazer três. Um. Dois. O último. Três. Agora, três pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Após os três pontos altos, quatro meio ponto. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Agora, quatro pontos baixos. Um. Dois. Vamos fazer uma diminuição. Então, eu vou fazer esse, não vou tirar, vou colocar no próximo e vou tirar tudo. Olha como que ficou. Aí, venho só caminhar aqui, ó. Só caminhar. E passa o fio e vou cortá-lo. Então, ficou assim, ó. Da mesma forma, vou escondê-lo nessa parte verde que nós acabamos de fazer, olha. Só passa a agulha, ó, pela corrente e vai puxando. Peraí, soltou o fio aqui. Pega a agulha, ó. Caminha com ele. Aí, vem novamente, ó. Passando o fio. Até você ver que já está bom. É só cortar o excesso. Corta todas as pontas que você tiver, olha. Tá vendo essas fio quando a gente esconde? Sempre fica um pouquinho, ó. Aí, você dá uma acertada. Cuidado pra não cortar seu suéter. Aqui, olha, essa ponta também, vou cortá-la. Então, é finalizando, você corta todos os fios. E assim, gente, olha, ficou pronto. Aqui, ó, a segunda. Estamos aqui com as duas, olha. Pronto. Segui fazendo da mesma forma. E agora, vou mostrar pra vocês. Então, gente, a manga ficou assim, ó. Essa parte aqui, olha. Mais larga. E conforme a necessidade, eu fui diminuindo. Vamos ver a parte da gola. Ficou assim, olha. Ela dispensa acabamento. Mas pra não perder esse formato da onda, eu vou ensinar o que você faz, se caso você quiser. Vai introduzir a agulha, ó. No fio. Vem aqui, ó, bem próximo. E vamos trabalhar somente em ponto baixo. Assim, você vai ter, olha. Os pontos. Só pra dar uma reforçada. Vai escondendo, ó. E segue fazendo ponto baixo. Eu vou fazer pra você ver, se caso você gostar, aí você faz. Então, vamos lá. Sem acabamento. E com acabamento. Vou fazer mais um pouco. E só segue fazendo pontinho baixo, pra não perder o formato do desenho. Então, olha aqui. Se você ver que tá diferente, se ficou bom. Vou continuar assim e já volto pra te mostrar. Aqui, chegando bem no finalzinho, olha. Vou fazer o ponto. Então, ficou assim. Nota que ele continua com o formato de onda. Esse ponto baixo aqui, ele serviu pra dar uma leve ajustada. Olha como que ele ficou. Vou cortar o fio e vou escondê-lo, que eu vou deixar assim. Aqui, você caminha com o fio, escondendo até um tamanho bem bacana e você corta o fio. Corta o excesso. Ficando assim, gente, olha. Vou mostrar a costura novamente para você. Então, a costura, o lado normal e o lado de dentro. Ficou assim, olha. Como eu disse, se você tem uma máquina, costura a máquina que vai ficar muito bom. Então, é isso, gente. Então, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Faz aí na cor de sua preferência. E depois, deixa aí nos comentários o que você fez. Então, ficou aqui, olha. Nosso suéter, ele está pronto. Eu agradeço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz. O que você fez? Legenda Adriana Zanotto